Fala aí galera do YouTube, bora pra mais um vídeo aí no canal. Posso dizer que esse provavelmente é o vídeo mais bestinho que a gente já fez até hoje. Trocar essa plaquetinha aqui da ignição. Vai ficar bonito, por que não? É uma fita de metal da 3M. Ela tem um metalzinho aqui e autoadesiva. Aí eu tava me perguntando, ah, eu só vou chegar aqui e vou colar aqui por cima. Aí umas, vai ficar com um desnível, né? E ela roda, ela gira, né? Aí eu vi aqui a marquinha, né? Aí vi que aqui tem a marquinha aqui embaixo. Mas ela tá rente aqui, né? Aí eu falei, será que essa voltinha aqui sai, né? E aí pra mim faz todo sentido sair, né? Aí o que eu fiz? Eu empurrei aqui, ó. Olha lá. Aí. O único problema aqui agora vai ser a cola velha. Eu vou ter que tirar tudo. Pra poder colocar a nova. Aí eu vou raspar isso aí e limpar com álcool isopropílico, solvente. E tirar toda essa cola velha daí. Porque aí agora, né? Com a nova. Eu vou colar e ela vai ficar certinha aqui no... Aí o espacinho dela aqui. Beleza? É só limpar agora. Então, galera, eu tô dando sorte aqui. Tá saindo bem fácil, né? Eu tô pegando a chavinha de fenda aqui e raspando ela assim de baixo pra cima, né? Ela tá saindo bem inteira. Aí quando ela terminar de sair eu vou limpar tudo aqui. Então, tá aí, galera, sem a cola antiga, né? Tem umas craquinhas de sujeira, tipo... Olha aí em cima que eu vou ver se eu tiro ainda. E aí colocar a nova. Então, galera, tá aí o resultado final. Eu tirei aquela plaquetinha velha, né? Tá aqui. Que não tinha mais nada escrito. Essa aqui é a autoadesiva, né? A gente empurrou aqui, tirou a plaqueta velha. Limpou bem a área. E aí agora tá aí, né? A plaquetinha nova da 3M é autoadesiva. Ela grudou bem no lugar. E eu duvido que vai sair tão cedo. Eu vou ser do jeito que eu sou sempre e vou guardar a antiga. Caso essa aqui caia do lugar, pelo menos não vai ficar feio. E aí agora a gente já mostra por que essas coisas desaparecem ao longo dos anos, né? Porque o chaveiro aqui às vezes pode ter uma chave tipo essa aqui, que vai ficar batendo e raspando e vai acabar com tudo. Mas, né? É um bem mais bonitinho. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Essa chapeletazinha me custou 10 reais. Eu comprei junto com as engrenagens da bomba de óleo. Por acaso, tinha um anúncio que os vendedores eu fiz junto. E botou essa plaquetinha. Eu falei, por que não? A minha tá horrível, né? A gente já troca. E pra quem não sabe, a Virago tem uma posição parking, que você aperta a chave e vira. Só que a minha não vira, né? E aí você pode ligar todas as luzes da moto com a moto desligada. Eu não vou arriscar, não. Eu prefiro, né? Só ficar aqui nessa posição, aqui mesmo. Se eu depois testar, conseguir girar e botar aqui, eu mostro pra vocês até onde eu sei empurrar e girar. Mas eu empurro e giro lá. Não vai. Então, valeu, galera. O vídeo fica por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.